Fica buscando espetáculo, não fica buscando pessoas que vão falar pra você aquilo que você quer ouvir. Para de ficar entrando na internet só pra ouvir Deus falar com você através de pessoas. Busca Deus, busca conhecimento, busca saber quem é o Deus que você chama de Pai, que você chama de Senhor. Ei pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, vindo pra poder gravar pra vocês. Deixa eu ver aqui, chegar perto da janela, que eu acho que a imagem vai ficar melhor. Vou falar assim, bem rápido, né? Vou me apresentar, pra quem não me conhece, meu nome é Fabiana, se você não é inscrito já se inscreve aqui no nosso canal. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem hoje. Tem um versículo na Bíblia, depois eu vou olhar direitinho onde que é. Eu não sei assim de cabeça, onde que tá. Tem um cachorro latindo no fundo. Quem tá acostumado a assistir meus vídeos, sabe que tem esses barulhinhos, né? Mas, eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem. Eu vou olhar direitinho onde que tá o versículo, vou colocar aqui embaixo. E ele fala sobre o sofrimento. E muitas pessoas hoje em dia estão passando por essa fase de sofrimento, de dor, de dificuldade. E tem uma palavra de Deus para as pessoas que servem a ele. São filhos dele. Que é, o meu povo sofre porque eles faltam conhecimento. Eu quero deixar um conselho. Sei que muitas pessoas não gostam dessa palavra. Não são muito a favor, né? De ouvir conselhos. Não tem muita paciência pra isso. Mas eu gostaria de deixar um conselho. Fica buscando espetáculo. Não fica buscando pessoas que vão falar pra você aquilo que você quer ouvir. Não fica buscando, de forma estratégica, alcançar aquilo que, de certa forma, vai tirar você do sofrimento, vai tirar você da dor. Fica buscando isso, não. Busca conhecimento. Porque esta é a raiz. Esta é a raiz do sofrimento. E esta é a raiz da solução. Se você está sofrendo, busca conhecimento. Porque se você é filho de Deus, você tem uma promessa do Pai. Você tem uma promessa que Deus estaria com você todos os dias. Você tem uma promessa que você é filho, que você é herdeiro de um Deus Todo-Poderoso. E se você está passando por sofrimento, a palavra de Deus diz que é por falta de conhecimento. E, se eu não me engano, esse mesmo texto, ele fala acerca de animais que têm seus donos e conhecem os seus donos. Um animal conhece o seu dono. E Deus falando pra nós que somos povo dele. Mas o meu povo não me conhece. Se um animal conhece o seu dono, e nós não conhecemos a Deus, imagina que comparação é essa, que situação é essa. Então, busca conhecimento. Tá bom? E aonde que eu vou encontrar esse conhecimento? Na Bíblia Sagrada. Para de ficar entrando na internet só pra ouvir Deus falar com você através de pessoas. Para de ficar buscando outros meios. Abre a sua Bíblia. Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia. Se você não tiver, talvez alguém que você conhece tem. Então, faz isso. Busca Deus. Busca conhecimento. Busca saber quem é o Deus. Que você chama de Pai. Que você chama de Senhor. Tá bom? Fica com Deus. Fica com essa mensagem. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau.